E aí pessoal, o dia do Grêmio, eleições, a folga, a tabela que ontem teve um grande resultado, o que pudemos projetar deste sábado tricolor, é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes, fique com o recado do ativo pra melhorar sua relação, apimentar sua relação, ativo é a solução. Agora na descrição do vídeo você tem um link, esse link leva pro WhatsApp do ativo. E ali você vai comprar pra melhorar, não tem contraindicação, é natural, ativo. Vá com ativo que tudo será melhor. Gente, três assuntos importantes pra gente começar esse sábado, lindo sábado de sol em Porto Alegre. A eleição é o que vai movimentar mais, mas a polêmica da folga continua tocando forte os gremistas que estão se combatendo, uns favoráveis a Renato, outros contra o técnico do Grêmio. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês e avançar a discussão. ontem, no entanto, um presente pro torcedor do Grêmio acabou aliviando uma série de situações. Atuando em casa, a equipe do Londrina, quinto colocado na Série B, acabou perdendo pra equipe da Ponte Preta por 2 a 0 e não avançou, não se aproximou. O Grêmio tem uma distância importante, cada vez maior, na busca pela vaga na Série A. Se é verdade que o Cruzeiro já liberou, já tá muito mais fácil, já subiu e vive uma tranquilidade muito grande, o Grêmio começa a entrar nessa linha, começa a também fazer a contagem do dia que vai subir de forma matemática. Ontem, como a gente imagina, jogos onde as equipes de menor investimento acabam não conseguindo dar sequência. O time da Dilson Batista acabou tendo algumas dificuldades, perdeu em casa e a chance, pelo menos em relação ao Grêmio, ela ficou muito distante, o que pra nós gremistas é muito bom. Então, o Grêmio, de fato, começa a entender as suas diferenças em relação aos adversários e isso tá começando também a se mostrar nessa tabela que vai chegando ao fim, sim, com o Cruzeiro, com o Grêmio, também com o próprio Bahia, com o Vasco, que estão se encaminhando. Os adversários, Sampaio Correia venceu, se aproximou do Londrina, mas está indo atrás, então o Grêmio não tem nesse momento que se preocupar, lembrando que o adversário do Grêmio é o Sampaio Correia, que venceu o Náutico fora de casa por 3x1 ontem também e deve vir motivado pra tentar ir à última chance. O jogo Grêmio e Sampaio Correia na sexta-feira é um jogo, sim, pro Sampaio Correia, o jogo da vida, mas nós estamos relativamente tranquilos em relação a essa passagem, porque os oito pontos, eles são muitos neste momento da tabela e isso, de maneira mais geral, é muito tranquilo pra todos nós. Aí a gente vai pra polêmica ou volta pra polêmica ou antes, vamos falar da eleição antes, porque hoje à tarde nós estaremos na Arena a partir das 15 horas pra fazer a cobertura da primeira das três eleições ou quatro eleições que o Grêmio tem. Hoje se renova 50% do Conselho Deliberativo e movimentou muita gente. Oito chapas, a Arena hoje já recebe pessoas, nós vamos estar na esplanada a partir das 15 horas ao vivo, nós vamos fazer a cobertura das 15 até o final da apuração, ou seja, deve ir até perto de 19 horas, 18 horas, com toda a repercussão, só que nós começamos no canal às 15, ainda com a eleição aberta, a eleição é das 10 às 17, então nós vamos às 15, 16, 17 e às 17 horas nós entramos junto em rede com a Rádio Bandeirantes, eu vou abrir um programa de lá, eu, Eduardo Picão e Lucas Dias, com toda a cobertura, vamos fazer uma mesa de debates lá, chamando também gremistas, protagonistas da eleição, exatamente pra poder fazer um acompanhamento mais geral de tudo que está acontecendo no Grêmio e o mais importante, a partir da apuração, a projeção. Qual vai ser de fato o cenário da eleição presidencial a partir da eleição de hoje? A eleição de hoje, muitos estão dizendo, ah, a eleição do Conselho, não, a eleição de hoje ela é fundamental porque ela vai trazer exatamente esse ingrediente. A partir de agora nós vamos ter uma ideia de como o Grêmio vai conduzir o seu processo pra presidência e essa eleição, ela começa muito forte hoje com a distribuição das cadeiras no Conselho e a projeção, lembrando que pra ir pro pátio pra decidir quem será o presidente do Grêmio, obrigatoriamente, obrigatoriamente passa por essa situação, ela passa pela construção das cadeiras no Conselho e aí é que nós vamos ter uma ideia mais definitiva. E entramos na questão da polêmica da folga. E por que eu chamo polêmica da folga? Ontem eu fiz um vídeo pra falar de uma maneira um pouquinho mais geral, mais histórica, de maior buscando tempo, lembrando outras folgas, outras situações, outras montagens e realmente já criou um grande contraditório entre o torcedor do Grêmio que vive um momento de hostilidade, vive um momento de dificuldade de relação entre as ideias, o Grêmio perdeu esse alicerce, o Grêmio perdeu uma ideia de projeto, os torcedores de alguma maneira também se sentem esquecidos por isso, ninguém tá conseguindo encontrar a receita correta e isso tem causado dentro desse ambiente brigas, dificuldades, discussões, muitos contraditórios, muitas situações envolvendo eu sou a favor de um, eu sou a favor de outro, eu sou renatista, eu sou rogerista, eu sou não sei o que, não interessa pra gente isso. O Grêmio é uma situação maior, mais ampla, que merece claramente unidade. Não adianta a gente sair discutindo e brigando aqui por situações que não vão nos levar a lugar nenhum. O que nós fizemos até agora nos gerou, sim, problemas. Tudo que foi construído ao longo desses anos acaba gerando esse tipo de conflito, inclusive entre os gremistas. E isso não nos levou a lugar nenhum. Pelo contrário, nos colocou num processo complicado, de dificuldade, que eu não falo nem dentro do campo, mas eu falo de relacionamento, e acabou trazendo algo que a gente não precisa. O Grêmio precisa estar na frente, o Grêmio precisa sempre ser a linha de unidade entre os gremistas e não uma linha de confronto, que é o que de fato aconteceu, que é o que de fato tem nos deixado muito preocupados, muito nervosos, e isso se refletiu também na forma de comentários em que a gente viu neste assunto relacionado a Renato Portaluppi. A folga foi posta dentro de uma receita que se entende incorreta neste momento do Grêmio. A gente pode ter a discussão? Pode. Deve ter? Deve. Mas não adianta mais a gente ficar discutindo e brigando algo que não vai nos carregar a um lugar melhor. O Grêmio não vai ter um lugar melhor a partir dessa posição. Então não adianta muito a gente sair daqui entrando nesta discussão. Chegou a hora da gente dar um basta nisso, um basta nisso. O Grêmio precisa estar à frente de tudo. E às vezes me parece que realmente isso está difícil de ver, está difícil de entender e a gente está indo para um caminho que não é legal. Espero que a eleição saia também com tranquilidade e que a gente não veja essa agressividade, essa polaridade que a gente está vendo também nas discussões sobre os atos do Grêmio. Algo que, convenhamos, não é exatamente a perfeição. Nós precisamos tentar buscar uma unidade, tentar buscar uma situação para depois apostar num projeto e a partir daí voltar a ter grandes vitórias, que é isso que todos os gremistas querem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.